Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Coloque o fone de ouvido pra mais uma creepypasta. E eu quero dizer pra vocês que nós temos um canal de games chamado Tio Ambo. O link está aqui na descrição. Se inscrevam lá e que todas as nossas redes sociais estão ativas novamente. Agora coloque o fone de ouvido que eu quero te contar uma história do porquê você não deve assoviar na esquina dessa casa. Meu pai contava uma lenda junto com os meus tios que sempre me deixava assustado sobre um homem sujo e maltrapilho que morava na casa da esquina e que nós nunca podíamos assoviar ali. Um dia eu estava voltando da escola para casa e eu o vi. Ele parecia sujo e perturbado e olhou diretamente pra nós enquanto nosso ônibus escolar passava. Fizemos algumas piadas sobre ele, provavelmente como forma de fingir que não tínhamos medo. Ele estava incrivelmente deslocado em nosso subúrbio de classe média. É como se ele não pertencesse àquele local. E sua mera presença parecia ameaçadora. Daí o nosso pânico quando nós três descemos em nossa parada e o vimos na esquina. Prestes a olhar diretamente em nossa direção. Ele estava entre nós e nossas casas. E o ônibus já havia partido. Então corremos para os arbustos de um quintal próximo e lembrei dessa lenda que meu pai contava que não podíamos assoviar na casa da esquina. E adivinha só, estávamos na casa dele. A casa da esquina. E como nunca acreditei em lenda nenhuma e tudo pra mim sempre foi uma grande piada eu peguei e fiz. Eu assoviei e conseguia dar risadas, risadas e risadas com os meus amigos. Tudo aquilo era muito engraçado porque estávamos mexendo com uma pessoa que, sinceramente, era só um homem velho, sujo e podre. Ha! Não tínhamos certeza se ele tinha nos visto. Mas espiamos por entre as folhas e o vimos andando em nossa direção murmurando aleatoriamente. Tim, meu vizinho, insistiu que tinha visto uma grande faca nas roupas esfarrapadas do homem. Danny, um garoto que eu mal conhecia e que acabara de se mudar para a vizinhança insistiu que estava imaginando nisso. Que os óculos de Tim deviam ter refletido o sol de forma errada ou algo assim. Mesmo assim, estávamos apavorados e a calçada iria trazê-lo para bem perto de nós. Foi Tim quem cedeu e correu primeiro, mantendo-se abaixado. Eu o segui, com o coração batendo forte, aquela adrenalina, enquanto mergulhávamos na escuridão sob a varanda da casa desconhecida perto da qual estávamos escondidos. À medida que espremíamos nossos corpos contra a terra, a madeira encardida pressionava nossas costas, mal nos dando espaço suficiente para respirar. Do nosso esconderijo, pudemos ver o homem perturbado entrar no quintal à nossa frente e começar a procurar, batendo nos arbustos e resmungando. Crianças desgraçadas! Percebi, então, que Danny não estava conosco, mas não tinha visto para onde ele tinha ido. Tim havia perdido os óculos dos arbustos e simplesmente se encolheu nas sombras ao meu lado, quase cego de terror. Tim não conseguia enxergar seus óculos em hipótese nenhuma. Ficamos ali em silêncio, esperando de vez em quando. Sempre que eu achava que era seguro sair, passos rastejavam pela varanda de madeira acima de nós. Tim quase espirrou uma vez, mas eu cobri seu nariz e sua boca. Esperamos tanto tempo ali que o tom da luz do sol começou a mudar. Fazia algum tempo que não ouvíamos o homem procurando, e eu estava me preparando para espiar quando ouvimos passos e um baque atingiu a madeira. Uma fração de segundo depois, o rosto de Danny apareceu de cabeça para baixo na nossa frente e ele olhou para nós através da grade. Uma expressão de choque e surpresa cruzou seu rosto ao finalmente nos encontrar. Ele sussurrou algo, mas eu não conseguia ouvir direito. Ele parecia estar dizendo, Chegue mais perto. Então eu imaginei que o homem horrível ainda estava por perto e que tínhamos que ficar quietos. As feições de Danny ficaram com medo e ele continuou indicando algo acima de nós. Estranhamente, eu ainda não conseguia ouvi-lo. Seus olhos pareceram escurecer e eu avancei mais um pouco. Congelei por um momento de horror. Tim murmurou. O que ele disse? E eu apenas balancei a cabeça em estado de choque. Danny não disse. Chegue mais perto. Ele disse. Ele está em cima. O andarilho estava sentado bem acima de nós, esperando. Não havia nada a fazer se não esperar em silêncio. Tentando não gritar. Fiquei ali deitado enquanto a escuridão descia. Esperando com terror inabalável e tentando não sentir o olhar vítreo da cabeça decepada de Danny enquanto ela descansava na grama a 30 centímetros de distância em uma poça de sangue. E agora, cruelmente, eu finalmente entendi. Eu entendi. O porquê não devemos assoviar na casa da esquina. E aí O porquê não devemos asso? O porquê não devemos asso?